O socialismo funciona sim. O socialismo funciona sim. Você que não quer enfrentar filas para comprar alimentos. O socialismo funciona sim. Você que não quer colaborar, não quer morrer na fila do SUS. Ao invés disso, corre para o hospital particular, pois sabe que lá, tendo o dinheiro, eles vão te atender na hora. O socialismo funciona sim. Você que é egoísta. Andar de carro de luxo pra quê se você pode andar em um coletivo? Sentir o calor humano? O socialismo funciona sim. Você que quer gastar dinheiro com coisas fúteis como chocolate, roupa de marca, papel higiênico, pasta de dente... O socialismo funciona sim. Você que não quer abrir mão de ter carro, casa própria, TV na sala, no quarto, smartphone e internet banda larga. O socialismo funciona sim. Você que não quer abrir mão de coisas fúteis como liberdades individuais, liberdade de expressão, direito à propriedade privada, direito de ir e vir. O socialismo funciona sim. Você que não quer abrir mão do sonho de enricar, querendo para si coisas que deveriam ser de uso exclusivo da cúpula do partido. Ou seja, o socialismo funciona sim. Você é que não aguenta passar fome. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, aperta o botão do like e compartilha pra geral, certo? Agora eu vou ali fazer essa barba que essa barba coça pra cacete. E aí, não se esquece de clicar em gostei. Aproveita, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais.